Os professores da rede municipal de Ariquemes têm um motivo a mais para comemorar esse 15 de outubro. A Câmara de Vereadores aprovou o Auxílio Educação, um abono que será somado ao salário dos educadores. O projeto é de autoria do Executivo Municipal. O prefeito de Ariquemes, Thiago Flores, explicou que a ação é prevista em lei e deve ser cumprida, pois é um direito dos professores da rede do município. Em 2017, nós pagamos os nossos professores com piso nacional. Em 2018, em virtude de problemas orçamentários e financeiros, nós não conseguimos dar o reajuste do piso. Fato que aconteceu em 2019, no primeiro semestre. Nós começamos a pagar o piso referente a 2018. E agora, nessa oportunidade, já estamos pagando o piso relativo ao ano em curso. Então, nós estamos cumprindo com a nossa obrigação perante a classe. Essa classe que a gente tanto gosta e é grato pelo trabalho que realiza dentro das nossas escolas. Nós estamos pagando agora o piso na condição, obviamente, esse reajuste de auxílio para que não encorramos em crime de lei de responsabilidade no que diz respeito ao índice da folha. O projeto concede um auxílio de 8,98%, considerando os vencimentos básicos dos professores lotados na Secretaria Municipal de Educação. O projeto foi discutido na Câmara de Vereadores de Ariquemes durante uma sessão no início da semana. De acordo com a redação do projeto, o auxílio à educação é justificado pela valorização dos profissionais docentes do município. Uma política de valorização do professor, do profissional em educação e um resguardo de um direito que lhe é facultado pela lei, que é nacional. E para a Semana do Professor, que é uma classe indispensável em todas as categorias, o chefe do executivo destacou a importância de todos os professores na vida de cada um de nós. É a classe que, se não existisse, outras profissões não teriam nem razão de existir também, né? Eu sou professor também, professor universitário, sei o que o professor passa dentro da sala de aula, as horas que ele se dedica fora do horário de aula, para anotação de fichário, de calendário. Enfim, é a profissão que reputo a mais nobre que nós temos hoje. É isso aí, o professor Tiago Souris, sempre, sempre muito pontual, né? Ele, na hora certa, ele faz aí essa homenagem importante aos professores. Ele que também é professor universitário, apesar de ser delegado também de polícia, e hoje estar prefeito. Enfim, e faz assim, essa homenagem aos professores do município, tentando valorizá-los cada vez mais. Importante isso.